E aí beleza aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Forza Horizon 5 E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os assuntos que a gente discute durante as nossas lives da Twitch Se você não me segue na Twitch o link está na descrição Se você é novo no canal aproveita e se inscreva na descrição do vídeo tem uma lista de dicas do Forza Horizon 5 para você Que a gente está sempre atualizando então já aproveita e se inscreva E ontem dia 22 no finalzinho do dia os desenvolvedores compartilharam um código lá no perfil deles oficial do Twitter E deu para a gente ver que era um código de Event Lab ou seja eles já estão antecipando as pistas dos carros que podem chegar para a gente no próximo update Eu achei estranho porque geralmente os desenvolvedores eles colocam pistas dos carros do próximo update Uma semana antes de acabar o update atual Então alguma coisa deve ter acontecido né Será que o hype do Forza deu uma baixada e eles anteciparam essa publicação para voltar o hype novamente Depois do leilão ter quebrado o pessoal ficou meio chateado né Então eles passaram esse código e eu fui lá no Event Lab e o pessoal foi lá também Ontem a gente estava trocando uma ideia no comecinho da live da Twitch E mano apareceu uns códigos lá bem estranho Eu de primeira não consegui decifrar esses códigos Depois eu fui dar uma pesquisada Pelo que eu entendi o Forza compartilhou um código que parece ser uma cifra maçônica Uai o Forza é da maçonaria? Eu não sabia não Cifra maçônica mano Aí esse código ele revelou para a gente uma Lamborghini Sian Um Cupra Urban Rebel que é um carro elétrico E o Nissan 400Z 2022 que é um carro que ele estava na pista desse update atual Só que ele não veio nesse update Eu acho que ele era para chegar nesse update e ele não veio E para a gente ter certeza se realmente são esses carros que vão chegar para a gente O pessoal comentou lá que foi difícil decifrar esse idioma A galera não sabia o que que era Aí o pessoal escreveu lá Olha isso aqui é uma cifra maçônica Então está mostrando esses carros aqui Aí o próprio perfil do Forza foi lá e comentou Tenho que ser honesto Pensei que levaria mais tempo para você descobrir Mas não estou bravo com isso Ou seja, o perfil oficial do Forza comentou isso Então ele está confirmando que realmente pode ser que venham esses carros para a gente Eu acho que vem mesmo Porque se ele comentou isso Lamborghini Sian Cupra Urban Rebel Que eu acho que é assim que pronuncia Com certeza eu estou errado E o Nissan 400Z Eu sinceramente sou muito feliz que o Nissan 400Z foi adicionado É um carro muito bonito Me lembra muito o Gran Turismo que eu joguei Estou com saudade desse carro Mas eu estou mais empolgado com a Sian E esse Cupra Que é um carro Eu não sei se vai ser o conceito Porque tem a versão conceito desse carro Que realmente é um carro de corrida Só que ele é um conceito A versão dele de corrida não é final ainda E ele é previsto lá para 2025 Mas eu tenho quase certeza que vai vir para a gente a versão conceito dele E já que o perfil do Forza respondeu um dos comentários do pessoal que conseguiu decifrar esses códigos Então eu resolvi dar uma pesquisada sobre essa Lamborghini Sian Porque eu tenho certeza que o pessoal vai comentar aí Será que esse carro vai ser bom ou não E não esqueça de deixar aí qual o seu carro favorito dessa lista que eles revelaram nesses códigos Eu tenho certeza que vai ser a Lamborghini Sian Mas deixa o segundo lugar Então coloca dois carros aí dessa lista que você gostou Mas dos carros competitivos Eu estou achando que o 400Z vai ser bom na classe A E a Sian eu tenho quase certeza que ela vai ser boa na classe S1 Os números dela é parecido com os números da Lamborghini Centenário Então provavelmente pode ser um carro bom na classe S1 Se ela vier para a gente com aquele nível da Centenário E olha que a Lamborghini Centenário é um carro muito bom Ela é bem parecida Os dois tem um motor V12 A Centenário tem 770 cavalos de potência Enquanto a Sian tem 785 um pouco mais de potência 15 a mais O 0 a 100 delas Eu pesquisei a ficha técnica desses dois carros para a gente fazer uma comparação O 0 a 100 é idêntico 2,8 segundos de 0 a 100 Agora em questão de peso A Lamborghini Sian é só 50kg mais pesada do que a Lamborghini Centenário Então baseado nesses números A Lamborghini Sian vai vir com um pouquinho mais de vantagem Porque além de ser um carro novo O pessoal vai ter que dar uma atenção para ela Ela vem 50kg mais pesada Então provavelmente a classe dela vai vir um pouco mais baixa do que a classe da Centenário O Cupra Urban Rebel Concept Ele vai oferecer uma potência mínima de 250 cavalos Até no máximo 320 Provavelmente vai vir numa classe baixa Uma classe A Porque dá para ver que ele é um carro popular Entre aspas Um carro elétrico popular Ele será lançado no ano de 2025 Acertei em cima Ele faz um 0 a 100 de 3,2 segundos Carros elétricos Eles são bem rápidos De velocidade De 0 a 100 Só que até agora não apareceu nenhum carro elétrico no Forza Que é bom de velocidade de corrida Eu acho que os desenvolvedores fazem de propósito Ou parece que a galera não gosta de carro elétrico Porque ou o carro é bom de velocidade E não faz curva nenhuma Ou é bom de curva Mas não tem velocidade final É por isso que eu nem dou muita bola Se chegar algum Tesla para a gente Porque não vai adiantar nada o carro chegar para a gente E a gente não poder customizar para o carro Pelo menos andar bem em alguma classe Esse carrinho vai ser bom na classe A Pelos números dele Eu já conheci esse carrinho antes Pelo canal Car Uau Que tem a versão em português É um carro que tem um design muito bonito Só que, cara Carro elétrico ainda não me conquistou Principalmente porque é uma marcha só, né Geralmente o máximo são duas marchas Que nem aquele Audi e Tron Então eu não fiquei tão empolgado com ele Cara, em relação ao Nissan 400Z Eu não consegui achar o peso desse carro de jeito nenhum Eu só sei que ele vai utilizar um motor V6 3.0 Biturbo Que é um motor bem forte, né 405 cavalos Provavelmente ele deve chegar para a gente ir na classe A Eu acho que ele deve pesar ali na casa de uns 1400 kg Vai ser um carro bom Acredito que ele vai ser bom Porque geralmente os mais modernos Eles são melhores do que os antigos O Nissan 350Z que a gente tem no Forza É um carro muito bom Então provavelmente esse novo vai ser melhor ainda de manobra Para mim ele, a Lamborghini Sian vai ser os meus carros favoritos Desse novo update que vai chegar para a gente aí E por falar em update A gente está no update da Donut Media Que não agradou muita gente A não ser os kits da Rocket Bunny, né Que a gente gostou muito A maioria dos carros é tudo classe A E nem tem velocidade final Mas pelo menos dá para a gente brincar com a galera, né Com esses carros Quinta-feira agora tem um evento sazonal de inverno Para a gente pegar um Ford Wagon Que eu não gosto de carros antigos E completando 40 pontos um Zenvo ST1 Aí na semana que vem vai ser bom, né Porque a gente vai ter um Morris Que não me interessa muito Mas a gente vai poder pegar o Porsche 911 GT3 2021 Que já é um carro raro aí Que muita gente não tem Olhando os prêmios do update da Donut Media Dá para a gente ver por que os desenvolvedores Adiantaram para a gente aí As pistas dos carros do update de Natal Cara, você percebeu que os desenvolvedores Eles estão segurando os carros para liberar para a gente Nos momentos estratégicos, né Que nem esse update da Donut Media E só carro reciclado, ninguém curtiu muito Aí eles trazem um update aí Bem ali próximo do lançamento do novo Need for Speed Com o Lamborghini Sian Com o carro elétrico conceito bonito Que dá até para lembrar de Gran Turismo Com o Nissan 400Z E é bem no lançamento do novo Need for Speed Então acredito que os desenvolvedores têm muitos carros escondidos E no ano que vem a gente vai ter muita coisa boa Que eles estão prometendo um update muito grande Beleza, eu espero que tenham gostado Deixa o like, manda um salve nos comentários Se quiser correr com a gente, aparece na Twitch Se você é novo no canal, na descrição do vídeo Tem lista de dicas aí para você, beleza? Então até o próximo vídeo E aí E aí Obrigado.